Babi já perdeu as contas de quantas tatuagens ela tem. A primeira ganhou aos 14 anos, de presente de Natal da mãe. De lá pra cá, não parou mais de tatuar. É uma paixão mesmo, adoro tatuagem. Eu pretendo ter o corpo quase todo tatuado. Ela e vários outros apaixonados por esta arte milenar de marcar o corpo, participaram da segunda edição da Expo Tatu. A exposição aconteceu no último final de semana e reuniu 40 tatuadores de vários lugares do Brasil. O objetivo, valorizar essa prática que ainda sofre muito preconceito. Além da exposição, rolou uma competição entre os artistas presentes. São três categorias, então cada um estava tatuando aqui uma categoria agora. Já tem, amanhã fizeram outras categorias, então hoje são seis categorias, amanhã mais seis. São três jurados, cada um de um lugar, cada um de um estado, ninguém conhece ninguém. Realmente quem manda são as tatuas. Jônatas é a tela do tatuador Cuca. É assim que são chamadas as pessoas que cedem o seu corpo para serem tatuadas por aqui. Ele já possui duas tatuas, mas pretende fazer muito mais. Sempre tive vontade de ter tatuagem e tudo começou também quando meu irmão começou a fazer. Ele até estava ali fazendo a tatuagem dele. E aí eu via como os desenhos eram legais e tal, sempre tive vontade de ter. Logo quando eu completei 18 anos, que aí eu comecei a trabalhar, juntei um dinheiro e aí eu fiz a minha primeira tatuagem. Cuca veio de Inhambupe, interior da Bahia, para participar da exposição. Para a competição, preparou uma tatuagem especial. Essa aqui é uma ranha oriental, uma categoria oriental, entendeu? E tem ali uma colorida, desenho aquarela para participar da categoria colorida. E ele tem que caprichar. São vários os critérios de avaliação. Para J.R. Machines, um dos jurados, o talento é o maior de todos eles. A gente utiliza critérios de sombra, luz, perspectiva, profundidade, grau de precisão, textura da tinta. E cada critério tem um mistério. Você tem que descobrir de onde veio o desenho, de onde veio a fundação, por que o desenho está sendo feito, qual é o estilo. Esse é um dos critérios que a gente primeiro avalia. Outro que veio de longe foi o Berês. Tatuador há oito anos, hoje ele trabalha em Piatã e Seabra, ambas no estado da Bahia. Ele, que participa pela primeira vez de uma exposição, acredita que aqui é o lugar certo para conhecer outros artistas e tentar desmistificar o estereótipo de tatuadores e tatuados. Já está perdendo bastante aquele preconceito, né? A visão das pessoas hoje está mais aberta em relação à tatuagem. Então as dificuldades não estão tendo muita dificuldade não.